Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Charlotte, professora de musicalização infantil do projeto Orquestrão dos Sonhos. E hoje nós vamos para a nossa aula de número 16. Este domingo agora foi o dia das mães, por isso eu quero cantar uma música em homenagem a todas as mamães. E eu quero que vocês me ajudem a cantar essa música, tudo bem? É uma música bem legal, e o nome da música é Canção para Todas as Mães. E eu espero que vocês gostem, e não esqueçam de mostrar para a mamãe de vocês, viu? E dê um beijão nela! Você é como um raio de luz na escuridão, e tudo que se encontra no meu coração O ar que eu respiro, a falta que me faz, você é minha amiga e muito mais Você é tudo aquilo que eu queria ser, e tudo que eu sou hoje eu adevo a você Você é minha fada, a minha inspiração, e desse amor jamais vai ter final Mãe, são só três letras, mas parece bem, mas pois eu fico sem palavras pra dizer Mãe, é minha amiga, mãe, minha companheira, mãe, parceira pra uma vida inteira, eu sei E eu peço pro papai do céu que seja sempre assim Você é como um raio de luz na escuridão, e tudo que se encontra no meu coração O ar que eu respiro, a falta que me faz, você é minha amiga e muito mais Você é tudo aquilo que eu queria ser, e tudo que eu sou hoje eu devo a você Você é minha fada, a minha inspiração, e desse amor jamais vai ter final Mãe, são só três letras, mas parece bem, mas pois eu fico sem palavras pra dizer Mãe, é minha amiga, mãe, minha companheira, mãe, parceira pra uma vida inteira, eu sei E eu peço pro papai do céu que seja sempre assim Eu peço pro papai do céu que seja sempre assim Eu peço pro papai do céu que seja sempre assim Essa é a música que eu queria deixar de homenagem às nossas queridas mamães Eu espero que vocês tenham gostado E tentem cantar em casa pras suas mamães, tudo bem? Lembrando que mamãe não é só aquela que nos tem É aquela que cuida da gente É aquela nossa mãe que nos ama de coração E pra saber que vocês viram até o final Eu quero que vocês digam a palavra mamãe, tudo bem? Mamãe ou mãe se vocês quiserem Eu vejo vocês então numa próxima aula Tchau pessoal!